Quais medidas empresas e associações começam a tomar pensando no enfrentamento ao coronavírus? Eu conversei com a Volvo e trago informações também do Grupo Protege, da NTC Logística e da Kaoh Hyundai. Só que agora você vai deixar aquela curtida, vai se inscrever no canal e marcar o sino para receber as atualizações para ajudar a gente no nosso crescimento, beleza? E um vídeo da Meritor de apenas um minuto e eu volto com informações sobre todas essas empresas e associações que eu acabei de mencionar. Olá pessoal, JB Frota Parceira, iniciando mais uma temporada aí de treinamentos 2020, uma turnê fantástica, iniciando aí pelo sul, sudeste, nordeste, norte, centro-oeste. Nós vamos ter hoje, daqui para frente nós teremos aí o Tandem MD145, que é o traçado 6x4, tração nos dois eixos traseiros, tá? E temos também ali atrás, nós temos o MS155, que é para ônibus e caminhão urbano. Esse aqui é a condição mais severa, aquela é a condição mais amena. Lembrando que a turnê, a nossa agenda está no site méritoservicos.com. Você quer o Frota Parceira na tua empresa? Entre em contato conosco através dos contatos méritoservicos.com. Você terá tudo previamente agendado, com datas. Eu fui questionar a Volvo sobre as medidas e impactos possíveis sobre o coronavírus. E por ora eu tenho as seguintes informações. Até o momento não houve nenhum impacto na produção em Curitiba. Mesmo assim, a montadora conta com grupos no Brasil e no exterior, fazendo monitoramento diário de fornecedores. A Volvo destacou como principais ações até o momento a comunicação interna frequente, ou seja, mensagens nos refeitórios, sanitários, orientações da área médica, álcool em gel disponível em salas de reunião e outros locais de circulação, cancelamento de viagens e participação em eventos que não sejam absolutamente essenciais para os negócios, automonitoramento, ou seja, autoconfinamento em casa por sete dias para aqueles que retornarem de viagens internacionais, antecipação de vacinação interna contra a gripe, para facilitar o diagnóstico de outras viroses, não fazer reuniões em grupos, intensificar o uso de videoconferência, telefone, etc. Por ora, essas são as medidas que a Volvo está tomando. A NTC e logística, diante da pandemia do coronavírus, tomam medidas internas para evitar a disseminação do vírus. A NTC reconhece que em um momento de crise como esse, o transporte de carga se torna ainda mais importante para o abastecimento das cadeias de suprimento e que precisa dar continuidade às atividades de transporte. Abre aspas Não podemos permitir que aconteça o desabastecimento, principalmente de alimentos e medicamentos. É nossa responsabilidade social continuar operando da melhor forma possível. Entre as recomendações, a NTC sugere que as transportadoras mantenham suas atividades, mas que seja evitada aglomeração no interior dos estabelecimentos e que sejam adotadas as boas práticas de higiene e distâncias entre si. O Grupo Protege, especializado no transporte de valores e outros bens, divulgou o comunicado manifestando preocupação com o surto do vírus Covid-19, em que enumera medidas preliminares que incluem A suspensão de viagens nacionais e internacionais Suspensão de reuniões internas e externas, sendo realizada somente nos casos excepcionais Cancelamento da participação em feiras e eventos Intensificação da utilização de videoconferência e teleconferência Disponibilização de álcool em gel nos ambientes internos e em todos os veículos da frota Substituição antecipada do filtro de ar-condicionado dos veículos da frota Ampliação da frequência da limpeza dos ambientes internos da empresa Ou seja, mesas, assentos, impressoras, afins Ampliação da frequência da higienização de banheiros e vestiários Substituição da utilização do ar-condicionado pela abertura das janelas Utilização de máscaras em situações pontuais, se necessário Intensificação das comunicações sobre o tema Ampliação com margem de segurança de todos os recursos de TI Para adoção do trabalho coletivo remoto Se necessário, implantação e divulgação de um canal de comunicação WhatsApp 24 horas por dia com um médico para atendimento nacional Planejamento das contingências operacionais em todos os negócios do grupo O grupo Protege destaca ainda que novas providências poderão ser adotadas De acordo com o avanço da pandemia E a Call of Hyundai, que na última segunda-feira anunciou Que o showroom instalado no bairro de Moema, em São Paulo Teve o horário de seu atendimento ampliado E passa a funcionar das 7h da manhã às 22h, ou seja, 15h e atendimento ao público Isso de segunda a sexta E aos sábados, das 8h da manhã às 15h Sem mais E o canal MTED segue comprometido a trazer para vocês As informações e os impactos que o coronavírus está trazendo Para o nosso mercado de transporte de passageiros e cargas E também o setor de logística Vamos falar muito sobre isso ainda E continua ajudando a gente, tá? A Ju apoia a gente no crescimento Então, dá aquela sua curtida, se inscreve no canal Marca o sino para continuar recebendo as atualizações Até porque hoje teremos um novo vídeo sobre transporte aéreo de cargas e de passageiros E ajuda a gente a crescer, cara Compartilha no LinkedIn, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Telegram Em todos os lugares, nos seus grupos, beleza? Valeu e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri